Tudo bom com vocês? Eu tô bom gente, hoje eu vim fazer aquele vídeo que vocês ficam loucos de curiosos Que vocês gostam de ver a entranha das coisas Vim fazer outro vídeo de microscópio aqui fubá Antes deixa eu passar um álcool gel aqui no meu microscópio Que é pra dar uma limpada nele Que no outro vídeo fubá Eu andei vendo o bicho Se vocês não viram o outro vídeo, vocês dão uma olhada aqui depois Vi formiga, vi mosquito Vi bizorro, vi tudo fubá E hoje eu vou fazer um só de parte do corpo E uma das partes do corpo é a língua né Imagina, daí a gente não limpa, já pega um aipinge Um sapinho, um chumbi chumbi na língua Arriscado a gente tossiga os pialingu no chão Depois vai falar mar da vida dos outros Que jeito, não é verdade? E também fubá, tem que passar o álcool gel nas coisas e na mão Porque vocês sabem a situação que nós estamos vivendo né Essa pandemia, nós temos que ficar em casa de quarentena Apesar que o presidente hoje falou que era pra sair de casa Daí não dá pra entender Porque uma hora eles mandam ficar, outra hora eles mandam sair Eu lembrei de uma história que um amigo meu contou uma vez Que ele tinha um cachorro, que o nome dele era Dentro E o cachorro ficava só pra fora Só que um dia o cachorro entrou Daí ele falou assim Dentro, fora O cachorro ficou confuso e morreu Brincadeira fubá Ele contou isso pra mim Mas acho que não é verdade meu Então a gente tem que tomar cuidado com a limpeza né fubá Se você gosta do vídeo do microscópio fubá Se você gosta de ver as coisas bem de pertinho mesmo Como se fosse um zóio de uma águia Como se fosse assim um zóio da sua vizinha Que não perde nada Então se inscreva nesse canal fubá Se inscreva que é muito importante que você se inscreva aqui Porque se você assiste esses vídeos aí da sua casa E não tá inscrito ainda Você é um clandestino E eu não quero que você seja um clandestino Então se inscreva aqui fubá do céu Não seja coração peludo comigo Quem já tá inscrito aperta o joinha Porque daí o Youtube chama mais gente aqui pro canal E é importante que ele chame gente E aperte o sininho também Porque o Youtube tá avisando os 6 que tem vídeo novo E mesmo que ele não avise Você já sabe né fubá Tô aqui, 6 venha Bom, primeiro de tudo fubá Vamos pôr na língua aqui Porque depois que colocar as outras partes Como que vai pôr na língua Sou duro que não dá pra falar Mas vamos dar uma olhadinha aqui na língua Quando quem não quer nada Pera aí fubá Se tiver branca eu não sei o que aconteceu Viu O que descobriu dentro Vamos ver lá Não dá pra ver direito Olha aqui é só gosto Pô fubá do céu Parece que eu vi umas bolinhas Dá um olhado pra vocês verem Aí não dá pra ver direito Tá minha língua no paraquete Eu acho que eu tenho vontade de falar com vocês Bom, vamos dar uma olhada agora na cabeça Deixa eu repartir aqui O duro é conseguir repartir no meu cabelo né Mais fácil é repartir na foice Eu nem lavei a cabeça Que era pra poder ver certinho aqui Vamos ver se eu consigo ver meu couro cabeludo Olha os cabelos fubá do céu Fica aqui lá uma lêndia Ah, eu queria ver no couro Deixa eu ver aqui bem no cucurucu Porque aqui tem pouco cabelo Olha isso Fubá, vocês viram o negócio andando ali? Gente, eu juro que eu vi o negócio andando Vocês viram? Correu Que será que era? Meu Deus, será que eu tô com um bicho na cabeça? Imagina se vocês descobrem agora Que eu tenho o peonho no ato da compra Olha os cabelos fubá do céu Que interessante Parece pelo dejavali né Não tô preocupado com o negócio que andou na minha cabeça Olha lá o fio branco Olha que cabelo saudável, gente do céu Dá pra fazer até comercial do Jequiti Eu queria ver lá no couro Espera, deixa eu chegar mais perto Meu Deus do céu Ai, mas pelo menos meu cabelo tá brilhante né Não é um cabelo qualquer Olha Que legal fubá do céu Olha lá Vamos ver mais pra frente aqui um pouquinho Ainda tô preocupado com aquele bicho que andou na minha cabeça Deixa eu chegar perto do couro Olha o meu couro cabeludo Olha lá Olha só o cabelo fubá Eu queria achar um cabelo branco aqui no meio dessa história Vou aqui na entrada, vamos ver aqui E pela entrada que aqui tem pouco cabelo Olha como brilha Ai eu quero achar onde tem uma caspa Que hoje eu tô perdido de caspa fubá do céu Tô se coçando que nem cachorro bernento Nossa, mas que cabelo brilhante Olha Ai que gostoso ver né Mas vamos pular pro próximo fubá Senão eu fico aqui o dia inteiro só no couro Depois eu caço esse bicho que andou na minha cabeça Vamos ver a unha do pé Ó, nem limpei a unha do pé Que é pra nós poder ter acesso à verdade desse canal Aqui eu tenho um compromisso com a verdade A unha, olha que brilhante Parece que passou o esmalte daquele da Colorama Eu quero achar bem a sujeira da unha aqui Espera aí Nossa, mas que parte que é essa que tá pintadinha? Eu não conheço Olha lá, achei a sujeira fubá Meu Deus, olha lá Onde começa a sujeira e termina a unha Olha que tranqueira que tá minha unha Aqui é a ponta da unha onde a gente corta Aqui onde vocês estão vendo é uma sujeira Sabe aquela que depois que você tira você dá uma cheirada antes de jogar? Vai falar que você não cheira fubá Pare com isso que eu sei que você cheira Meu Deus, que unha encardida Ó, aqui a minha cutícula Parece que tem um metro de cutícula cada uma, né? Olha lá, eu tenho pelo na unha, eu não sabia Meu Deus do céu Vai que é um verme já se mexe ali, né? Eu dou até um pulo no meio desse vídeo Vamos aproveitar fubá? Vou ver aqui o vão do dedo Tô entre o dedo mindinho e o outro dedo que é vizinho dele Que é onde que nasce a frieira Ah lá, meu Deus, você é que é uma frieira aquilo? Grande os pai, não fubá do céu A unha nós imaginava da nossa vida que era desse jeito Nossa senhora, olha Tá ressecado que chega a dar dó também É bem aqui que a frieira dança tango Tem que tá passando as coisas aqui Porque senão... Olha, meu pé é tudo ressecado Tô com um machucado aqui no pé também Que eu não faço ideia de onde eu machuquei Acontece com vocês também, fubá? Aparece um machucado, vocês não sabem de onde Tá bem do lado de dentro do meu pé Deixa eu tentar focar nele aqui Meu Deus, que machucado feio Olha lá Esse que vocês estão vendo é a casquinha do machucado Não sei se eu tiro a casquinha pra vocês verem Deixa eu ver se dá pra tirar, se não doer Ai, saiu Pera aí, coloquei do lado aqui Essa daqui é a casquinha que eu tirei, ó E aqui é o machucado Credo, fubá do céu Ai, vamos dar uma olhada no sovaco Nossa senhora Tá que é só pelo Deixa eu ver aqui Deixa eu focar o sovaco aqui Foco no sovaco, fubá Que eu não rapei essa semana Nossa, mas parece que ele não rapou Fá um mês, né? Olha que jeito que é o sovaco da gente Alá, meu Deus Espelo grosso Parece sovaco de capivara, né? Aqui eu tô bem no meio do sovaco Lá onde que o fedor começa Vem onde que sai aquele ardido, sabe? Quando você não passa o odorante Nossa, como é diferente, né? Ainda tô preocupado com aquele negócio que andou na minha cabeça Nossa, fubá do céu Olha lá Agora eu tô mais perto do braço Nossa, mas parece que tem até bituca de cigarro ali, fubá O que que é aquilo? Ah não, é pelo que tá lá nascendo, né? Olha, mas é puro bituca de cigarro A mesma lá outra Demais, né? Um sovaco juntar até bituca de cigarro Acho que é pelo que quebrou, né, fubá? Nossa, mas que chujeira que deu o sovaco Olha aqui Gente, tomara que não se mexa Que o negócio não seja um verme O que será que é aquilo ou não? Credo Vamos doerar no umbigo, fubá do céu? Ai, agora eu quero oer o corpo inteiro Eu sei que vocês querem ver também Se vocês veem de repente uma bolinha de coberta Eu não sei como que ela veio parar aqui A gente nunca sabe, né? A hora que vê Pera, deixa eu ver se tá no umbigo mesmo Nossa, mas que umbigo feio Mas pelo menos não é sartado Que nem aquelas pessoas que tem verme, né, fubá? Deixa eu focar Olha lá Parece que até pedaço de arame tem Mas não dá pra ver certinho Que parte do umbigo que é essa O meu umbigo é fundo Mas não é mais que o da Bila Da Bila dá pra guardar um batom lá dentro Tão fundo que é O que que é aquilo, meu Deus? Será que é fungo? Olha o pé de couve que tá nascendo ali Olha Será que é chujeira isso? Pelo menos tá brilhando o meu umbigo, né? Tá chuje, mas tá brilhando Tô encafifado com esses negócios aqui, ó A gente nem sabe Olha, ele sai de dentro Entra por dentro Sai de volta O que será que é isso? Olha, tem uns vermelhos Tem uns pretos Uns brancos O que será que é? Olha, o baita do pelão Dando tchau pra nós ali Vamos ver o carcanhar, fubá do céu? Deixa eu tentar focar aqui Espera aí Olha lá Bem o grosso do carcanhar Esse aqui, fubá É os risquinhos que tem no carcanhar Pode olhar pra vocês verem Nossa, mas o meu tá parecendo Aquelas lajotas Que põe pra colocar no piso da casa, né? Tudo cheio das coisas Que jeito que é o carcanhar da gente, meu Deus do céu Nunca eu queria saber na minha vida Já achei no rachado Bem onde que racha aqui? O que é aquele negócio de vermelho? Olha, tem vermelho, tem marrom, tem azul Gente, meu amor Do meu carcanhar Não parece que tem isso? Olha o rachado do carcanhar, fubá Que jeito que é? Aí sumiu Socorro Aqui apareceu de novo Olha, parece o granqueiro Eu vou abrir o rachado pra vocês verem Alá, meu Deus Crende os pai, fubá Nunca imaginava Senhor Vou ter que lavar com soda, meu carcanhar, né? Vamos achar uma pinta? Espera aí Aqui, no braço tem uma Deixa eu achar bem ela Olha uma pinta, fubá Que jeito que é? Aí ela não é certinha Tudo bem relaxadona, né? Olha, que jeito que é as pintas Deixa eu achar outra aqui A gente tá falando de uma Outra não é Eu tenho uma louca de boa aqui, ó É uma pinta que chega a nascer até pelo em cima Vou colocar aqui pra ver Olha lá O pelo que nasce Não falei pra vocês? Olha, já tá apontando o jaguara? Eu vivo arrancando esse pelo, fubá Mas aqui no microscópio Não parece que a pinta é tão escura Na vida real Ela é quase preta Eu queria até aquela injeção Que tem no braço Mas a minha não tem a marca A minha é uma marca bem pititica Olha lá o furinho Mas eu queria ter Daquelas pessoas que é bem Enframadona mesmo, sabe? Tamanho de uma moeda Que é pra mostrar pra vocês Acho que foi dada uma injeção Com uma pessoa que tem calma, né? Dos seis que inflamou Deve ser uma pessoa que tava com réva Fincaram com tudo Pra vocês aprenderem O peito, fubá Vamos ver o bico do peito Agora pra terminar Mas que peito feio, meu Deus do céu Eu já achei bem o bico do peito Espera aí, vou lá em ver Será que a gente acha o buraquinho Que sai o leite? Não que eu dê leite Mas diz que os homens Também tem um buraquinho, né? Mesmo que não saia leite E tem os buracos Espera aí, deixa eu achar Perdi o peito Quero bem o bico mesmo É o bico A cabeça do bico do peito Que eu quero Olha, não é furinho É um partidinho Olha lá Esse é bem o meio do peito, fubá Cranjospie Parece um pedaço de carne, né? Pra não falar outra coisa Ai, como que é feio Vocês viram? Vamos dar olhada atrás da orelha aqui Que a mãe falava Que a gente tinha que tirar a carepa De atrás da orelha Porque senão nascia couve Ela falava assim Limpe a atrás da orelha Com a sua dá pra plantar Olha lá, achei a plantação Não é que a mãe tinha razão? Olha lá, senhor Cranjospie Olha lá Mas parece que tá uma ferida ali Mas não tá Vamos colocar aqui logo Daí, vê Meu Deus Eu tô com uma machucada aqui Que eu nem sabia, fubá Olha lá Será que é aqui que nasce o couve? É bem onde que termina a cabeça Como é essa orelha ali Ai, será que o outro lado Tá assim também? Será que eu tô perdido? Ah não Esse lado tá cicatrizado Eu acho que de tanta mão Encochar a minha orelha Quando eu era criança Ela pegava eu e fazia assim, ó Desgrudou Fubá, você gostou de ver as partes do corpo? Eu tô indignado Com a minha orelha rasgada aqui ainda Eu vou passar uma água Que seja nada urgente daqui a pouco Mas olha O corpo da gente É de um jeito que a gente nem imagina, né? Cês quer que eu faça mais vídeos Do microscópio, fubá? Escreva aqui embaixo pra mim O que que cês quer ver Se cês quer ver parte do corpo do novo Eu mostro Se cês quer ver as coisas De maquiagem Eu mostro Se cês quer ver bicho Eu mostro Olha, eu mostro o que cês quiser Aqui, fubá do céu Até o nome do cês no SPC É só cês pedir Aqui embaixo, fubá Tá cheio de vídeo pra cês Dê uma olhada, boba Faça pular pra cima Chama mais gente aqui pro canal Pra vir ver também Compartilha esse vídeo Com as outras pessoas que cê conhece Aqui do lado tem dois vídeos Que cês assistem Assista um dos dois Que cê há de gostar E sorria sempre, fubá Que eu quero ver cês tudo dando risada, viu? A minha alegria é ver cês felizes Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo